No Brasil, o desenvolvimento da criança e do adolescente tem sido política de Estado. Ao longo de diversos governos e diversas administrações, soubemos avançar. É trajetória já longa, que tem por barcos fundamentais a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará, ao final de 2018, que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores.